O Um Anel que a todos rege, e que a todos traz para, na escuridão, a Talos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Um Anel, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já falamos aqui no canal sobre os 3, os 7 e os 9. Os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição. O Um Anel era um artefato antigo criado pelo Senhor Sombrio Sauron na 2ª Era com o propósito de governar os povos livres da Terra-média, principalmente os Elfos. Também era conhecido como o Anel Governante, Grande Anel de Poder e Ruína de Isildur, pois causou a morte deste. No verso do Anel é referido como Ash-Nasg, na língua negra de Mordor. Durante a 2ª Era, Sauron assumiu a bela forma de Annatar e teve passagem em Eregion e persuadiu Celebrimbor e seu povo, os ferreiros élficos, a forjar os Anéis do Poder. Secretamente, Sauron retornou a Orodrin e forjou um Anel em suas chamas, no coração do Monte da Perdição. Foi feito como o Anel Mestre, um Anel que controlaria todos os outros e dominaria seus portadores. Sauron permitiu que muito de sua vontade e poder fossem passados para ele. Assim, ele ficava mais poderoso ao usar o Anel. E embora seu poder não diminuísse se ele não o possuísse, ele perderia a capacidade de ter uma forma física uma vez que fosse destruído. Embora parecesse ser feito de ouro simples, o Anel era praticamente invulnerável a danos e só poderia ser destruído nas próprias chamas onde havia sido originalmente forjado. Orodrin. Fisicamente, o Anel parecia um círculo geometricamente perfeito de ouro puro, sendo essa perfeição e pureza parte de seu fascínio. Ao contrário dos Anéis Menores, não trazia pedras preciosas. Parece ter sido capaz de se expandir e contrair para caber no dedo de seu usuário, ou escorregar traiçoeiramente. Sua identificação poderia ser determinada por um teste simples, embora pouco conhecido. Quando aquecido nas chamas, finas linhas de fogo, formando frases, apareceriam correndo dentro e fora do Anel. As letras eram uma inserção em Tengor da Língua Negra de Mordor, citando uma seção de poesia de parte de sua tradição. Ashtnaz Durbatuluk, Ashtnaz Gimbatul, Ashtnaz Trakatuluk Agburzomish Krimpatul. Um Anel que a todos rege, Um Anel para achá-los, Um Anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Como todos os Anéis de Poder, o Um Anel aumentava os poderes naturais de seu portador, e também podia ser usado para desacelerar a decadência e a mudança do mundo. Mas ao contrário dos outros Anéis, o Um Anel foi forjado por Sauron sozinho, sem qualquer assistência élfica e era totalmente maligno. Uma pessoa que carregasse o Anel poderia dominar e comandar mais facilmente os outros. Por exemplo, Sauron usou esse poder para ajudar a convencer os Númenórianos a atacar Valinor, e Boromir desejou usar esse poder para ganhar súditos leais que atacariam Mordor. O Anel também permitia que seu portador visse e controlasse os pensamentos de qualquer um que usasse qualquer outro Anel de Poder. Quando os Homens usavam o Anel, eles eram parcialmente transferidos do Reino Físico para o Mundo dos Espectros. Um efeito colateral, mas geralmente o primeiro notado do Anel, era que ele tornava o Usuário invisível para a maioria dos habitantes do Reino Físico, mas ficava visível para os Nazgûr. Obscurecia a visão do Usuário e aguçava sua audição. Quando os Homens usavam o Anel, apenas a sua sombra tênue e trêmula podia ser vista, e somente à plena luz do Sol. Este Mundo das Sombras era o mundo que os Espectros habitavam, mas também onde Scala Quendi, Elfos da Luz, viviam ao mesmo tempo que o Mundo Normal, e detinham o Grande Poder, como foi evidenciado por Frodo vendo Glorfindel no Val de Bruinen, perto de Valfenda, como foi mais tarde explicado por Gandalf. Se um Portador conseguisse conscientemente subjulgar a vontade do Anel com a sua própria, ele poderia exercer os poderes que Sauron tinha antes de perder o Anel. Notavelmente, ele podia controlar a vontade dos Outros. Parte da natureza do Anel era que ele corrompia lenta e inevitavelmente seu Portador, independentemente de quaisquer intenções em contrário. Se isso foi projetado especificamente dentro da Magia do Anel, ou foi simplesmente um artefato de suas origens malignas, não se sabe. Pode-se esperar que Sauron dote seu Um Anel com tal propriedade, mas ele provavelmente nunca pretendeu que ninguém além dele o usasse. Pode ser o efeito colateral da parte da vontade de Sauron que está dentro do Anel, influenciando o usuário. Parte de seu engano essencial estava em encher as mentes com imaginações de Poder Supremo. Por essa razão, os sábios, incluindo Gandalf, Elrond e Galadriel, se recusaram a empunhá-lo em sua própria defesa, mas determinaram que ele deveria ser destruído. Aparentemente, os Hobbits, sendo mais puros de coração que os Homens e muito menos poderosos que os Elfos, eram os receptáculos ideais para resistir ao seu poder sedutor. Isso explica porque Frodo e Bilbo o suportaram por longos períodos de tempo com muito pouco efeito nocivo. Enquanto Sam o usava, sua mente estava cheia de imagens heróicas, mas ele as rejeitou. Mesmo Gollum não se transformou em um espectro depois de 500 anos carregando o Anel. Seu poder de luxúria era tão grande que era impossível para qualquer um, mesmo Sauron, tentar danificá-lo, embora enquebrava por si só. O enigmático Tom Bombadil não foi afetado pelo Anel. Ou melhor, o Anel não teve efeito sobre ele. Isso pode ser explicado de muitas maneiras em outro vídeo. Muito da história do Anel se confunde com a história de seu criador, o Sauron. Por isso, eu recomendo que assistam lá o vídeo próprio sobre Sauron, que foi um TT raiz de longa-metragem. O poder do Anel permitiu que Sauron o ligasse a algumas de suas obras, como Baradur. Com o Anel, ele controlava os Nove Anéis que foram dados aos Nove Homens Mortais, que foram corrompidos e transformados nos Nazgul, seus principais servos. No entanto, ele foi incapaz de controlar os Sete Anéis dos Senhores Anãos, por causa de sua natureza diferente e resistência natural contra a dominação por outros. Em vez disso, os Anéis aumentaram a ganância dos Anãos. Como resultado da última aliança de Elfos e Homens, Sauron foi derrotado por Elendil e Gil-galad, e Isildur cortou o Anel junto com o dedo do corpo de Sauron. Isildur foi corrompido por um grande desejo pelo Anel, e ele o tomou para si, em vez de destruí-lo como deveria ter sido feito. Embora o tenha comprado com muita dor, Isildur considerava o Anel a mais preciosa herança de sua casa, e documentou suas propriedades no pergaminho que escreveu em Minas Tirith. Ele o manteve em volta do pescoço enquanto viajava de volta para Arnor, mas seu grupo foi atacado por um grupo de Orcs durante o desastre dos Campos de Lys. Isildur pulou no rio para escapar, mas o Anel o traiu e, na tentativa de retornar ao seu mestre, escorregou de seu dedo. Isildur foi revelado aos Orcs quando ele saiu do rio e foi flechado. Embora isso tenha acontecido como uma tentativa de retornar a Sauron, os Orcs não encontraram o Anel, pois estava perdido no rio de Lys. Forjado em 1600 da Segunda Era, o Um Anel foi destruído nas Fendas da Perdição, em 25 de Março de 3019 da Terceira Era. E assim nós finalizamos a história dos 3, dos 7, dos 9 e do 1, totalizando 20 Anéis de Poder. Houve outros Anéis menores dos quais os registros não mencionam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON